São dois deles, como é que é o teu nome? Vinícius Cândido. E o teu? Gabriel Dallapo. E eles acabaram de aprender uma modalidade nova, que esporte que é esse? Peteca. Peteca, conhecido como badminton também, o que que precisa pra conseguir jogar? É... não é só força e jeito, também tem que calcular onde é que ela vai cair. Vamos mostrar aqui ao vivo, no Jornal do Almoço, um pouquinho dos meninos jogando badminton, peteca. Ó, é isso aí, não é fácil de primeira, mas eles... o importante é tentar. E essa é a ideia do projeto Iniciação Esportiva. É por isso que o pessoal da Secretaria de Esportes, aqui de Blumenau, trouxe aqui no JA, tá aqui o Rômulo.